Armas de grosso calibre, bombas e até mesmo troca de tiros. Tudo isso para simular um ataque real da Gangue do Cangaço. Este foi o treinamento que os policiais militares realizaram para preparar as forças policiais para uma possível invasão desta quadrilha. Confronto, equipe choque em Atalaia, trevo de Atalaia. Confronto, vários veículos. Arma longa. Estão abandonando o carro. Confronto. A simulação foi realizada em pontos estratégicos onde poderia acontecer um possível ataque da quadrilha, na sede do 8º Batalhão e também na área central de Paranavaí, onde estão concentradas as agências bancárias. Logo após, a quadrilha seguiu em comboio em sentido Atalaia, onde foi realizada uma simulação de confronto com a Choque de Maringá. De acordo com o comando do 8º Batalhão, a ação teve um resultado positivo. Sim, perfeitamente. Este simulado tem a importância no sentido que foi feito todo um planejamento de atitudes e comportamentos por parte dos policiais. Tem todo um protocolo. E agora, com o simulado, a gente coloca em prática. Ou seja, é um treinamento real, trazendo ali toda a dificuldade de deslocamento, de acionamento de policiais, tempo de resposta, progressões dos policiais em campo. E a gente pratica isso, treinando os oficiais e os praças com relação a uma situação dessa de simulado. De acordo com o coronel, além desta, outras simulações já estão programadas para acontecer em outros 4 batalhões da região. Nós temos o 3º Comando Regional, que são 8 unidades. Dessas 8 unidades, 4 já fizeram o treinamento. E as outras 4 estão marcadas até o final do ano e vamos praticar isso nos outros batalhões também. Realmente são simulações que assemelham ao que realmente seria uma possível invasão, né? Perfeitamente. Inclusive com disparos de arma. Claro que são tudo de festim, mas cria todo aquele ambiente de estresse para que possa simular efetivamente uma situação real. Foi feito um planejamento, esse planejamento foi apresentado para nós e a gente veio como observador verificar a progressão, como eu disse, todo o adestramento da tropa e efetivamente saiu perfeito. Está aprovado, vamos dizer assim, o que foi praticado, o que foi planejado, foi praticado e a gente veio com avaliação positiva por parte do 8º Batalhão. E a gente veio com avaliação positiva por parte do 8º Batalhão.